A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, através do setor de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, realizou seu primeiro simpósio de cardiologia intervencionista com o intuito de capacitar e instruir toda a sua equipe. Você vai ver todas as informações desse simpósio logo após a vinheta. Referência em atendimento hospitalar em Juiz de Fora, a Santa Casa de Misericórdia realiza o seu primeiro simpósio de cardiologia intervencionista com o intuito de capacitar ainda mais sua equipe. Cerca de 160 procedimentos dessa especialidade são realizados todo mês no hospital. Com um detalhe, 70% dos procedimentos são dedicados a pacientes do SUS. Eu queria que o senhor falasse para a gente da importância de um simpósio como esse. A cardiologia intervencionista é uma das áreas da medicina que mais progrediu, porque ela traz um tratamento para os pacientes de maneira pouco invasiva. Então a gente achou importante estar buscando profissionais altamente gabaritados para estar aqui conosco hoje, abordando temas atuais, trazendo inovações que estão voltadas para dentro do nosso serviço. À medida que a equipe está mais preparada, ela pratica as atividades com mais segurança, ela está antenada no que tem de mais moderno, nas novas práticas, nas boas práticas. É importante a gente trabalhar baseado nas boas práticas, sempre com foco no paciente, com foco na segurança. Então essa reciclagem, esse momento de estudo é muito importante, tanto para o profissional, para a qualificação dele, quanto para a assistência. E ser o maior beneficiado, sem dúvida, é o paciente. Esse simpósio só vem engrandecer o objetivo da Santa Casa, que é melhorar a qualidade do paciente, aperfeiçoar os profissionais da área. E esse simpósio tem tudo a ver com o que a gente vem buscando atualmente, que é a qualidade e a segurança do nosso paciente. A gente observa que no mundo atual, o maior investimento que se pode fazer é exatamente em pessoas. O investimento no funcionário, ele é importante quando a empresa tem uma visão de qualidade, que é o caso da Santa Casa. A Santa Casa é uma empresa que ela possui certificação ISO 9001, ela possui certificação ONU nível 2, estamos trabalhando para conseguir ONU nível 3 também. Essa TVzine vai ficando por aqui, obrigado por nos assistirem. E não esqueça de dar seu like aqui embaixo. Até a próxima!